Por mim, não seja, na-na-na-na-na-na, nem estou aqui Não será, na-na-na-na-na-na, nem estou aqui Não será, na-na-na-na-na-na-na-na, nem estou aqui Não será, na-na-na-na-na-na, nem estou aqui Não será, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- Amém. 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 Amen. Estudei jogando o s holesолодão. Um capoquinho aqui bom. Vibração positiva, vibra-ma'. Vibração positiva, via. Vibração positiva, vibra-ma', via. Vibração positiva, via-ma'. Solo imaginar. Solo imaginar. Sou invasional, já sou criança Sou invasional, já sou esperança Liberação, música que bate na vida Liberação, música que bate na vida E na rotanda, mexida em papel Coração cheia em fé Viva amor Tinha tanta certeza e conquista Viva amor Viva Sou invasional, só segura, só segura Viva amor 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 Viva amor